Oi gente, eu sou o Kelson Venance e a gente está aqui para falar um pouco desse filme aqui que a gente acabou de assistir Aves de Rapina, que é realmente um filme muito divertido na minha opinião, mas ao mesmo tempo desnecessário já que não acrescenta muita coisa a história que a gente conhece do Batman, do Coringa e dos vilões dessa trama toda que a gente já conhece há muitos anos, mas é um filme divertido, é muito bom ver a Margot Robbie interpretando mais uma vez essa personagem que realmente caiu como uma luva para essa atriz que é brilhante fazer nas telonas mas em questão de interpretação, realmente praticamente ela que atua bem no filme as outras companheiras, as outras vilãs ou heroínas, como você preferir, não são tão boas quanto ela e a McGregor também trabalha de certa forma bem, mas o filme tem na parte técnica talvez o seu ponto positivo já que o roteiro não é lá essas coisas, você tem aí um filme bastante colorido, bastante com efeitos especiais legais com coreografias muito interessantes de lutas, apesar de serem daquelas que desafiam a lei da gravidade e ao mesmo tempo algumas cenas dentro dessas coreografias, dentro dessa ação que o filme propõe às vezes chega um pouquinho à beira do absurdo, como uma cena que a própria Arlequina entra dentro da delegacia com uma arma que atira borracha, atira papéis e coisas e outras coisas mais e praticamente ninguém sequer dá um tiro nela então tem algumas coisas assim que chegam à beira do ridículo mas como um todo é um filme divertido, vale a pena você assistir apesar de como eu disse no início ser desnecessário a nota do cinema e vídeo para esse filme é 7 vou te fazer estamos os nós